Música Cascão Hen As roupas do primo Arnoldo Cascão, tenho uma surpresa pra você Oba, o que é? O primo Arnoldo mandou umas roupinhas pra você Roupas dele? São quase novas, é que ele cresceu e não lhe servem mais Pelo jeito ele cresceu pros lados também Cascão, não seja mal agradecido Suas roupas estão mesmo uns trapos Isso veio em boa hora Quer dizer que eu vou ter que usar as roupas do primo Arnoldo? Claro, a vida não está fácil Temos que economizar Vá vesti-las agora mesmo É, ficou uma gracinha Mãe, não está tudo meio largo não Um cintinho dá um jeito nisso Agora pode ir brincar Tá bem, mãe E não vá sujar a roupa, hein? Oi, Cascão Vamos jogar a bó Que loupa é essa, Cascão? Tá fantasiado de quê? De primo Arnoldo Ele mandou as velharias dele pra mim E a mamãe me fez usar O pior é que ela falou pra eu não sujar a roupa Olá Mas isso é impossível Só de você estar dentro Já está sujando Calma, Cascão Não fique blabo Vamos jogar a bola Não posso, bobão Não acabei de falar que não posso sujar a roupa Tudo bem Vou chamar o lesso da turma Blá, 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 blá Quer saber? Vou arrumar outra coisa pra fazer O barranco O barranco Não 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 posso Também não posso Também não posso Brincar aqui então? Nem pensar Oi, Cascão. Joga damas comigo? É, acho que isso eu posso fazer. Ganhei! Ganhei! Ganhei de novo! Pra mim chega! Já enjoei desse negócio. Porcaria de roupa! O mesmo digo eu. Porcaria de roupa! Está apertada! Ei! Essa roupa é minha! Não sei de nada! Foi a mulher daquela casa ali quem me deu. Calma! Só quero propor uma troca. Cascão! Cadê a outra roupa? Eu troquei! Por favor, mamãe! Não me faça usar mais as roupas do primo Arnoldo. Não combina nada comigo. Por favor! Tá bem, filhinho. Você tem razão. Só por causa disso, vamos comprar uma roupa novinha só pra você. Oba! É, qualquer dia a gente tem que mudar de loja, não acha, mãe? Gostou? Gostou? Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal de Bilândia. E se é novo por aqui, aproveite e inscreva-se. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!